A gente ainda tem programa, tem informação pra você e bora lá com o nosso giro de notícias. Vamos trazer mais informação pra você junto com o nosso Bom Demais nessa manhã maravilhosa de segunda-feira. Olha só, terapias integrativas são recursos terapêuticos com técnicas e métodos naturais que buscam melhorar a saúde e o bem-estar físico e psicológico também, viu? Assim como ajuda a pessoa a encontrar um equilíbrio, se sentir melhor e mais leve. A gente tem matéria? A gente tem uma matéria da Bruna, ela foi conferir algumas terapias para crianças e ela tá muito linda. Ai, que maravilha, já quero saber, solta aí. Você já ouviu falar em terapias integrativas? Se não, te convido a embarcar nessa reportagem que vamos mostrar três terapias que fazem a diferença na vida de crianças com algum tipo de deficiência física ou transtorno de desenvolvimento. E a nossa primeira parada foi na ecoterapia, um trabalho que estimula a interação com os cavalos, o equilíbrio e a reabilitação motora. É visando exatamente a questão da interação social, do trabalho do cognitivo, da melhora da socialização em busca do desenvolvimento biopsicossocial de quem pratica a ecoterapia. Às vezes as pessoas pensam que é passear a cavalo e não é passear a cavalo. A ecoterapia já tem uns estudos científicos que comprovam a sua eficácia na qualidade de vida de quem a pratica. O William foi diagnosticado com autismo e TDAH em 2017 e desde então passou a fazer várias terapias. Há cerca de três meses ele e a mãe conheceram a ecoterapia e mesmo com pouco tempo de treino, as mudanças positivas são muitas. Em tudo que chega aqui ele fica muito alegre e ele se desenvolveu bastante. É questão do comportamento, porque essas crianças têm um comportamento muito agressivo e ele mudou bastante mesmo. A escola, por exemplo, ele tem uma grande dificuldade no aprendizado em ler, escrever, mas aqui ele já deu uma melhorada. Apesar que está com pouco tempo, acho que aproximadamente uns três meses, mas eu já percebi a diferença. Eu gosto muito de andar de cavalo, brincar com meus amigos e andar muito e eu gosto muito de andar. A terapia que eu mais gosto é aqui. Uma outra integrativa que utiliza a interação dos pequenos com os animais é a aquarioterapia. É uma terapia adicional à terapia padrão que tem como principal objetivo levar as crianças um aspecto de tranquilidade, um aspecto lúdico fora das telas. Ele antes não falava nada, depois também que ele entrou na escola ele melhorou muito. Ele já está falando, já fala de A a Z, as valgais, tudo. O filhinho dela é autista não verbal e com a diminuição das telas e o uso das terapias tem conseguido evoluir bastante. Muito marcante, como frente ao aquário, as crianças, especialmente com transtorno do espectro do autismo, manifestam muitos dos seus sinais de alegria que são característicos do autismo, que são as estereotipias motores. Então elas começam a falar com os peixinhos, a se manifestar com eles, a balançar as mãos fazendo flapping, a dar sinais claros de alegria e entretenimento fora das telas, que é uma coisa muito danosa para as crianças com autismo. A neném da Verusca recebeu no primeiro ano de vida a notícia de que passaria a vida inteira em uma cadeira de rodas. Foi através de terapias integrativas e muita força de vontade que ela tem conseguido conquistar a mobilidade das pernas. E a música tem um papel essencial nesse processo. A evolução dela é bem, foi muito melhor depois de estar aqui. A disposição dela é bem mais, a gente não imaginava nem que ela fosse sentar, né? Que não dava esperança para a gente no início. Desculpa. Que é um médico que deu para o meu diagnóstico para a gente e falou que ela não ia andar. Que a vida dela ia ser na cadeira de roda. E graças a que ela está tendo uma evolução bem grande. A música, além de nos tocar a alma, também é responsável por vários estímulos para o nosso cérebro. Na musicoterapia, além da parte cognitiva, a parte motora também é trabalhada, de acordo com as necessidades e objetivos de cada paciente. No caso de pacientes de reabilitação, a gente vai vendo as necessidades daquele paciente. Essas são trabalhar os membros inferiores, trabalhar menos espaticidade, dar mais uma leveza nas articulações. Então, a gente vai adequando, escolhendo os instrumentos, né? Que é o fazer musical. A gente pode, na musicoterapia, utilizar o processo ativo do fazer e o processo receptivo. Aquilo de apenas quando o terapeuta toca ou coloca algum áudio para que o paciente receba a música de forma receptiva. Então, a musicoterapia, ela funciona estimulando a parte tátil, a mente, o cérebro, as partes do cérebro, no corpo, né? A gente está falando aqui de reabilitação, de acordo com os diagnósticos. Ah, gente, que lindo, né? Você pode acompanhar todas as nossas matérias também no nosso canal do YouTube e também pelo nosso portal a10mais.com. E a gente fica muito feliz em ver resultados tão significativos assim. Hein, Marinha? Quando eu estava editando essa matéria, a vontade de chorar. Bom, gente, ficamos por aqui, né, Marinha? Ficamos por aqui. Esse foi o nosso Giro de Notícias.